Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, chegou 148, quase 150, 150, quinta-feira que vem, muito de Champions League a partir de agora, Leonardo Bertozzi, e aí, Léo? E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem, o Biratã? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, fã de esportes? Nessa temporada expressa, por causa da Copa do Mundo, já tá na metade da fase de grupos da Champions League, e eu quero ouvir de Gustavo Hoffman por que os times de La Liga tão, tirando o Real Madrid, tão todos enrolados, viu? Tão todos enrolados, o Atlético de Madrid tá enrolado, o Barcelona tá enrolado, o Sevilla tá enroladíssimo, já mudou de técnico, a Espanha que tem sido referência nas competições europeias nos últimos anos, se não fosse o Real Madrid, estaria perigando de não ter nenhum time em zona de classificação da Champions League. Aliás, o Biratã Leal, um dos espanhóis aí, numa situação muito difícil, foi por causa desse time aí que você tá usando a camisa, né? Ah, exatamente, olha aqui, a gente vai falar mais do jogo, mas o Atlético de Madrid até que perdeu, mas poderia ter tido mais sorte no resultado, né? Mas queria parabenizar o Ajax, porque se tornou o terceiro time a conseguir estar em vantagem no marcador contra o Napoli na temporada, entendeu? Lembrando que isso aconteceu também com o Verona e com Alásio, né? Os outros dois times conseguiram ficar na frente do Napoli em algum momento, então assim, no final das contas, aqueles 5x2 que o Verona tomou do Napoli não estão começando, não estão jamais parecendo tão ruins, não. Aliás, parabéns pro seu Verona, realmente a situação no campeonato italiano... Nossa, é, não, não, a derrota pra Udinese é... Eu falei um palavrão no cabo quando eu vi o gol do Udinese. É, mas a Udinese é o time da virada, né? São quatro viradas já nesse começo do campeonato. É, e o Verona é o time que toma a virada também, né? Isso facilita. Você não tem cara que falar palavrão. E aí, Gustavo? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço pra todo mundo, pro fã de esportes. Feliz pela renovação de contratos dos dois amigos do Alex, sua Alex, e também do Bertozzi, mais dois anos de empresa. Alex, você é na lista ali dos mais antigos da empresa, você tá em qual posição? É, segundo, bom, antes de mais nada, segundo o Leonardo Bertozzi, eu virei decano. Decano, né? É, por isso, exato. Você, amigão, até... Acho que amigão até era em calçade. Ó, o Alex bateu 20 anos esse ano, então, ó, acho que merece o epíteto. Mas o calçade, o calçade tem asterisco. É, o calçade não foi, não foi, é, saiu e voltou. Saiu e voltou, mas ele tá desde o começo. Ele saiu pra virar o filho do Milton Neves durante uma época, né? E o Gustavo tá todo feliz, né? Porque, assim, foi uma rapidinha de futebol nacional, parece que Guarani, Ponte e vão escapar. Sim. Eu só quero registrar, eu fiz o registro no nosso grupo de WhatsApp, faço aqui no podcast Futebol do Mundo com os nossos amigos ouvintes, né? É, eu consegui colocar o Guarani na coletiva de imprensa do pós-Jupy Real Madrid, Shakhtar Donetics. Não, mas você vai ter que contar, você vai ter que explicar essa história. A gente até contou aqui, né? Porque o Igor Jovicevich, né? O técnico do Shakhtar, que foi formado no Real Madrid, fala espanhol fluentemente, ele teve uma passagem pelo Guarani. Ele foi emprestado pelo Yoko Ramamari no Zal Guarani, ficou seis meses em Campinas, e aí falou, na resposta, eu perguntei pra ele, né, das lembranças dele de futebol brasileiro, do Guarani, ele falou, ó, eu lembro de uma torcida muito apaixonada, ele usou o termo caliente, né, muito quente, é uma cidade muito legal, aí eu fiquei, cresci, né, falei, pô, porque eu tava falando de Campinas, aí também casa, né? Mas ele foi super simpático. Aliás, falando em Real Madrid, vitória contra o Shakhtar Donetsk ontem, e um destaque para o Rodrigo, né, Gustavo? Não só ele, né, pro Vinícius também, mas, assim, até publiquei no meu blog depois do jogo, porque me chama muito a atenção a forma como o Rodrigo é decisivo no Real Madrid. Você pega os números do Rodrigo, na temporada, né, e aí você analisa mais friamente, você percebe como o Rodrigo é decisivo nos jogos. O Rodrigo marca gols que abrem o placar, que colocam o Real Madrid em vantagem, e nesse aspecto de gols decisivos, ele fica atrás apenas do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tem participação direta em seis gols decisivos do Real Madrid na temporada, e o Rodrigo em cinco, são os dois jogadores que lideram essa estatística. O Alaba também tem cinco. O Alaba tem um gol e quatro assistências, mas o Rodrigo tem mais gols, são três gols e duas assistências do Rodrigo, e aí ele, no critério de desempate, ele fica na segunda posição, mas ele e o Vinícius são os dois grandes destaques do Real Madrid. Acho que isso é importante ressaltar. A gente valoriza muito o protagonismo que tem hoje o Vinícius no Real Madrid, com o Karim Benzema em baixa, e o Karim Benzema não está bem no jogo contra o Shakhtar Donetsk, mais uma vez perdeu chances que a gente estava acostumado a ele, na temporada passada, um jogo como dessa quarta, na temporada passada o Benzema aguardava três gols. Fácil, fácil. Nesse momento ele realmente não passa por um bom momento técnico, falhando demais as finalizações, o próprio Vinícius, é necessário ressaltar isso também, no jogo contra o Shakhtar acabou perdendo chances claras de gol, marcou um gol, perdeu outras contas também, no final das contas, foi importantíssimo pelo gol marcado, assim como o Rodrigo. E a novidade na escalação do Real Madrid foi a mudança tática, com o Rodrigo sendo um segundo atacante, jogando próximo ao Karim Benzema. Uma ideia tática que parte de um 4-4-2, tendo o Vão Verde aberto na direita, o Rodrigo aberto na esquerda, dois meio-campistas centrais, foram o Tchomeni e o Kroos, com o Rodrigo próximo ao Karim Benzema. E muita movimentação naturalmente, principalmente do lado direito, onde o Rodrigo, tendo essa liberdade, não guarda posição, busca sempre o jogo associativo, as tabelas, e é impressionante o entrosamento que ele, Valverde, Benzema e Vinícius têm hoje. O Valverde não é necessariamente um ponta, como é o Vinícius, o Vinícius é um jogador muito mais de amplitude pela esquerda do que o Valverde, mas o Valverde fez muito corredor pelo lado direito também. E o Antielotti, na coletiva de imprensa, ele explicou que a decisão de colocar o Rodrigo ali como o segundo atacante, tinha mais a ver com funções defensivas do que ofensivas, isso me chamou a atenção. Ele falou, eu queria o Rodrigo ali porque o Rodrigo ajuda muito defensivamente na pressão sobre a zaga adversária, sobre os dois zagueiros adversários. Para você ver o papel importante que tem o Rodrigo com e sem bola, vive um momento espetacular, os dois. Vinícius e Rodrigo vivem os melhores momentos da carreira tranquilamente. Se pegar o mapa de uma apontação do Real Madrid com bola, praticamente um 4-2-4, porque você tinha o Vinícius e o Valverde bem espetados ali, claro que sem bola e recomposição, aí às vezes era 4-4-2, 4-2-3-1, mas eu gosto de ver o Rodrigo com liberdade. E decisivo assim, ele sempre foi, o Vinícius foi se tornando mais decisivo com o tempo, agora o Rodrigo, desde o primeiro dia do Santos, ele já era um jogador que fazia diferença com gols, com assistências e nesse momento ele tem confirmado isso também. É muito legal, muito legal, porque hoje os dois são protagonistas, sim. O jogo parece que foi difícil pelo placar, mas não foi não, né? Foi um 2x1 sem grandes sustos, a lamentar pelo lado do Real Madrid que de novo tomou gol, né? O Lunin, que é o goleiro ucraniano, está jogando no lugar do Courtois, ainda não conseguiu nenhum clean sheet, não conseguiu terminar o jogo sem levar gol. Dito isso, tem uma coisa que o próprio As fala e é legal destacar, né? O Shakhtar, 100% ucraniano, coisa que era impensável até outro dia na Champions League, né? O Real Madrid tinha um espanhol, o Carvajal, de início, e o Shakhtar, que era um time com mais da metade de brasileiros, perdeu quase todos eles em função da guerra, então 100% ucraniano. E um dos colunistas falava, olha, o Shakhtar, ele serviu de alerta para o Real Madrid em relação à prospecção de jovens brasileiros. Por que? Por que que um Fernandinho, um Willian, um Fred, um Douglas Costa, por que esses caras foram para o Shakhtar se eles podiam ir para o Real Madrid? Então, quando eles vêm buscar o Vinícius, quando eles vêm buscar o Rodrigo, a ideia do Real Madrid é, esses caras não precisam ir para o Shakhtar para eu ter que comprá-los do Shakhtar. Esses caras podem vir para cá. Então, o Vinícius e o Rodrigo são jogadores que talvez o Shakhtar, se tivesse oportunidade lá atrás, buscasse também. Então, acho que o Shakhtar deu um estalo para o Real Madrid, mudar um pouco essa estratégia e nem sempre comprar o jogador pronto. E todos eles, eu coloco o Valverde nesse palaio também, que é outro jovem sul-americano que não tinha grande projeção internacional ainda. E eles estão fazendo isso e hoje você está vendo o time colher os frutos, né? Eles estão amadurecendo juntos e o Real Madrid agradece. Em relação ao posicionamento do Rodrigo, como o Bertozzi falou, é claro que no futebol de hoje é muita movimentação, tem a fase defensiva e a fase ofensiva, cada uma já tem sua formação básica, diferente e mais. Só para o fã de esporte visualizar, realmente ficou um 4-2-4, que o Valverde faz o lado direito, ainda que ele não seja um ponta, ele ocupava aquele espaço. O Vinícius Júlio na esquerda, o Benzema no centro. E o Rodrigo, o Rodrigo era um cara que flutuava, né? Assim, ele, teoricamente, ele fica centralizado, mas várias vezes ele aparece pela esquerda, associando com o Vinícius Júnior, ou na direita, fazendo ponta que o Valverde não é, né? O Valverde ocupa o espaço, mas ele não é exatamente um ponta, apesar de às vezes fazer o corredor, né? Mas, assim, a característica dele é um pouco diferente. E daí o Rodrigo trabalhando para ajudar o Valverde no lado direito. Então ele ficou realmente como um jogador bem coringa de ataque. E talvez, por isso, ele até tenha conseguido aparecer bastante, além de ser um jogador com essa característica de ser decisivo, mas porque ele se movimenta demais, ele está aparecendo por todo lado. Daí tem hora lá que o Conopli, ao lateral direito, está tendo que lidar com o Rodrigo e o Vinícius Júnior junto. De repente, está o Mikhail Tchenko, do outro lado, lá, tendo que lidar com o Rodrigo. Então, de fato, uma formação, um Real, de novo, apresentando uma coisa nova. O time mudou muito pouco. A formação titular hoje só tem o Tio Ameni no lugar do que entrou e o Casimiro que saiu. O resto dos jogadores que estão jogando são jogadores que já estavam lá. O Rudiger foi contratado, mas ainda não virou titular. Mas já tem uma novidade, esse time já está trabalhando com alguma coisa diferente, né? Então, aproveitando até que o Modric não estava disponível. Então, o Valverde voltou para o meio e o Rodrigo ficou na frente. E isso é muito importante. E eu acho que eu travei. Travou. Mas só a imagem. O áudio está bem. Sabe que essa... Então, só uma coisa. Minha imagem, para quem está no YouTube, vai dar uma sumida e volta, mas eu vou continuar aqui. Isso vale para vocês também. Sabe que essa variação tática, né? Assim, é aquilo que a gente até explicou em outros programas aqui, né? Eu gosto sempre de falar que o esquema tático é um esquema... É quase que um organismo vivo em um jogo, né? Ele vai se modificando nas quatro fases do jogo, né? Parte tudo do 4-4-2, né? Tendo esses dois jogadores que na fase ofensiva fazem o lado do campo, sobem mais, aí viram 4-2-4. Na fase defensiva era sempre o 4-4-2. Tendo na fase ofensiva o Rodrigo com toda essa movimentação que a gente já explicou. Mas essa variação tática, ela se deve também ao jogador que é o Tio Ameni, né? E a gente também já explicou isso em outros programas. O Tio Ameni não tem as mesmas características do Casemiro. Não tem. O Tio Ameni é um jogador que joga mais com a bola do que o Casemiro. E o Casemiro, defensivamente, é mais forte do que o Tio Ameni. O Casemiro, taticamente, é um jogador muito superior ao Tio Ameni. E o Ancelotti nunca disse isso de maneira explícita. Mas sempre deixou entender isso. Que o Tio Ameni precisa evoluir muito, taticamente ainda, dentro das leituras que faz o Real Madrid. Então, essa variação para o 4-4-2. O Modric não jogou no final de semana, estava disponível, mas não estava 100%, ficou no banco de reservas. O Camavinga foi só uma opção. Então, o Ancelotti varia para o 4-4-2, porque ele tem, no 4-3-3, Rodrigo e Valverde brigando por uma posição, teoricamente. Já que eu estou sem o meio campista, eu vou colocar os dois, mas eu não vou restringir o Valverde a uma função de meio campista no 4-3-3. Vou aproveitar todo esse momento ofensivo que o Uruguaio traz para o Real Madrid agora. Então, é uma variação que tem muito a ver com a característica também de outros jogadores e o momento de alguns, citando o Tio Ameni e o Valverde. Gustavo, é o Clássico daqui a duas semanas, né? Sim, tem Retaf e Real Madrid nesse próximo final de semana. Jogo aqui na região metropolitana de Madrid. E aí, no outro final de semana... Domingo. Tem o jogo contra Shakhtar, no meio ainda, jogo na Polônia. O Shakhtar está mandando seus jogos em Varsóvia. Então, entre a partida contra o Retaf e o Clássico com o Barcelona, tem uma viagem para a Varsóvia. E aí, no outro domingo, dia 16, 11h15 da manhã, pelo horário de Brasília, Real Madrid e Barcelona. Jogo no Santiago Bernabéu. Transmissão do Star Plus. Na Juventus, três assistências, o Di Maria e a Juventus sobrevive. A situação ainda é muito difícil. Vai precisar vencer as três partidas na volta do turno, mas o Di Maria é decisivo, Léo. Cara, e como joga, né? E que bobagem ele fez naquele jogo contra o Monza ao ser expulso. Não vai jogar contra o Milan agora no sábado e vai fazer uma falta danada. Mas, absurdo, absurdo. A qualidade, especialmente o último gol foi no escanteio. Mas a qualidade do passe dele para o Rabiot, aquele passe inesperado que deixa o companheiro na cara do gol. O passe com o lado de fora do pé para o Vlaovic fazer o 2x0. Que reforço arrumou a Juventus, né? E ainda bem, bem fisicamente, tecnicamente, o que você esperava que ele fosse capaz de dar ao time, ele está entregando. O Pogba, por questões médicas, só vai poder fazer depois da virada do ano. Mas, absurdo. A Juventus ainda não tem o nível de futebol que pode ter. Porque, ontem mesmo, contra o Maccabi, sofreu. Desligou, tomou o gol e ficou realmente perigando. Então, se olhar o 3x1... É o contrário do Real Madrid, né? Se olha o 2x1, pode parecer um jogo complicado, mas não foi. Se olha o 3x1 do Juventus e acha que foi tranquilo, não foi, não. Foi pegado. O terceiro gol tirou um pouquinho de sufoco. O Maccabi tinha deixado boa impressão, especialmente no jogo contra o PSG, e confirmou. O que eu quero dizer com isso? Vai precisar de um Di Maria inspirado. Vai precisar jogar bem. Se quiser vencer em Israel, pra seguir ainda com alguma esperança nesse grupo. Mas é absurdo, né? O Opta levantou que desde que o Di Maria estreou na Champions, temporada 2007-2008, ele tem 35 assistências. E só o Messi tem 35. O Cristiano Ronaldo tem mais no geral. Mas tô falando só desde que o Di Maria estreou na Champions, pra poder fazer uma comparação justa, né? Então, é absurdo. É absurdo. E se não fosse o Di Maria, a Juventus não teria vencido com essa folga. Talvez não tivesse nem vencido, porque ele acabou com o jogo. É engraçado como... Mais um argentino, hein? Só, só, só. Mais um argentino em ótimo momento. Assim como os jogadores brasileiros, os argentinos também estão voando nessa reta final de preparação pra Copa do Mundo. Eu ia falar que é impressionante como só a entrada do Di Maria já fez a Juventus ficar com um pouco cara de time, né? É verdade. O Juventus que não... É impressionante. As coisas começaram a acontecer. É, os passos funcionam, o Rabiot começa a ficar na cara do gol. Até o Rabiot apareceu, né? Então, só o Di Maria deu uma ajeitada boa. Mas, outro destaque que eu faço da Juventus é como, aos poucos, o Vlahovic e o Kostić vão se encontrando mais em campo. Que é uma dupla que... E aí também tem outra coisa pra Copa do Mundo, né? Porque eles jogam juntos na Sérvia, que vai enfrentar o Brasil. Na Juventus, era uma dupla muito óbvia, né? Eles jogam juntos já na seleção. Então, o Kostić é um jogador muito forte pelo lado, vai na linha de fundo, é um jogador que tem chegada, bom cruzamento ali pra acionar um centroavante de presença de área muito forte como o Vlahovic. Era óbvio que isso aconteceria, mas não vinha acontecendo. O Kostić vinha jogando muito atrás, né? Vinha jogando como um ala aberto pela esquerda, mas num sistema que não tava conseguindo fazer com que ele chegasse com tanta liberdade lá na frente. Ele acabava ficando muito preso, então não fluía o jogo ali. O Kostić começa a aparecer melhor na frente. Nesse jogo, por exemplo, ele já ficou mais como ponta mesmo. Então, já fica num posicionamento inicial mais adiantado mesmo. Também se aproximou mais do Vlahovic. Então, as coisas começam a acontecer um pouco mais pra Juventus. Talvez, talvez seja um pouco tarde pra Champions League. Porque vai ter que ganhar do Benfica em Lisboa. E fazer algum ponto contra o Paris Saint-Germain em Turim. Mas vai ter que fazer ponto contra o Paris Saint-Germain. Então, tá difícil ainda. Mas, quem sabe a Juventus comece a jogar um futebol melhor do que vinha jogando até agora. Sobre o Di Maria. O passe pro primeiro gol do Rabiot. O primeiro gol do jogo. Espetacular. Passe de quem é craque quebrando linha de marcação. No espaço mínimo onde a bola podia passar. Criando o espaço onde não havia na prática. E aí, usando toda a velocidade que o Rabiot teve naquela jogada pra fazer o gol. E aí, sobre o Rabiot. Dois gols marcados. Eu fui atrás da informação. Falei, quantas vezes o Rabiot fez dois gols na vida? E há quanto tempo isso aconteceu? Foi a segunda vez apenas na carreira do Rabiot que ele marcou dois gols. A primeira e única tinha sido em 2015 pelo Paris Saint-Germain na Ligue 1. Então, apenas a segunda vez na carreira do Rabiot que ele marca dois gols. Mamãe gostou, mamãe gostou. Gostou, gostou. Vai mandar mensagem pra todo mundo. Mas, no final das contas, o talento do Di Maria que realmente desequilibrou e fez até isso. Conseguiu até isso, né? Dois gols do Rabiot. Um abraço pra Clara Buquerque, que é uma grande fã do Rabiot. Ela até na transmissão, ela reparou que o pessoal tava tão desacostumado que o cara do placar deu o gol pro goleiro reserva, o Perim. O pessoal conversou ali. Falei, sacanagem. No mesmo grupo, Bira, nós assistimos aí na redação da ESPN. A Ubenfica segurou o PSG. É um resultado que complica, inclusive ajuda a complicar a situação da Juventus. Exato, porque a gente considera que a briga da Juventus é com o Benfica. E o Benfica já ganhou em Turim. Então, a Juventus vai ter que compensar esse resultado ganhando em Lisboa. Só que, como o Benfica agora já fez ponto contra o PSG, a Juventus vai ter que fazer ponto contra o PSG também. E aí, eu tô considerando que PSG e Benfica em Paris é o PSG favorito pra ficar com a vitória. Mas esse Benfica é um time muito bom, viu? É claro que o PSG é o time mais forte, é o time que vai ter domínio, vai ter mais a bola no pé, é o time que vai finalizar mais. Quando o Messi, Neymar e Mbappé conseguem se associar numa jogada em velocidade, não tem como parar. Aquele primeiro gol do PSG é o gol do Messi. Começa com o Messi, toca pro Mbappé, toca pro Neymar, devolve pro Messi. Pro Messi. E o Messi já vem finalizando. Não tem como marcar aquela jogada, não tem. É uma jogada imarcável. Porque o ritmo da jogada, as figuras envolvidas na jogada, só tem como ficar assim. Você cerca e torce pro cara errar o chute. Porque não tem muito o que fazer ali. Mas o Benfica foi corajoso, foi buscar... Acaba conseguindo até um gol contra, mas acaba conseguindo buscar o empate. E no segundo tempo se segurou, né? O Paris Saint-Germain ataca mais, pressiona, né? O Benfica só deu um chute a gocha no segundo tempo. Um chute no alvo no segundo tempo. Mas é um time bem redondo, viu? O trabalho do Roger Schmidt é impressionante. Como ele fez esse time que não tem... Tem algumas novidades, mas não é um negócio brutal, assim, de supercontratações. Quando o Jorge Jesus chegou no Benfica, voltou, né? Há duas temporadas, quando saindo do Flamengo, o Benfica fez várias contratações. Tentou montar um time com cara de supertime. Dessa vez, não. Enzo Fernandes, David Neres, algumas novidades. Mas muitos dos jogadores já estavam lá. E o Benfica mudou demais. Demais. É um time realmente muito forte. E, olha, o Gustavo ali, né? Na Península Ibérica, os times da Espanha não estão tão bem. Os times de Portugal até que estão dignos, viu? Então, opa! Né? Não só o Benfica, mas o Sporting. O Porto agora resolveu ganhar também. O Sporting começou bem. Mas aí o Adan estava naquela... Talvez na pior noite da carreira dele, né? Falha, expulsão. O jogo acabou ali, né? Mas, e assim, não só os jogadores que o Benfica trouxe, mas, de novo, os pratas da casa. O Antônio Silva, 18 anos, se enfrentando simplesmente o ataque do PSG. O garoto parecia um veterano. Tem gente em Portugal discutindo se não dá pra arrumar um lugarzinho pra ele na Copa do Mundo já. Acho que é prematuro, tá? Mas ele até foi entrevistado e falou, não, tô pensando em jogar o próximo jogo com o Rio Ave agora. Não tô pensando em mais nada. O Florentino, que não é mais menino, tem 23, mas rodou em empréstimos, voltou. Também fez uma partidaça. Revela, né? E é fundamental pra um clube português, todos eles, os grandes, além de prospectarem bem, também revelarem. E eles fazem isso muito bem, né? Fiquei muito impressionado. Tem vezes que você vê um garoto surgindo assim, não dá em nada. Mas acho muito difícil que não dê jogador esse menino Antônio Silva, porque o que ele fez contra esse ataque do PSG foi realmente absurdo, cara. E o Messi marcando mais uma vez. O gol marcado pelo Messi, ele é o gol que abre o sorriso do Gautier, né? Porque é a jogada na qual os três funcionam perfeitamente. Ele é meio carrancudo, né? Bastante, né? Bastante. Mas você não sorri com um gol desse, pô? Não, porque a jogada mostra bem o que é a ideia tática desse Paris Saint-Germain, né? A jogada começa com o Vitinha construindo por dentro, achando o Messi que flutua mais pelo lado direito, o Neymar flutua pelo lado esquerdo, o Mbappé vem como pivô, como atacante centralizado, o passe do Messi sai pro Neymar fazendo justamente essa movimentação dos dois, a jogada com o Mbappé funcionando como pivô. Então, assim, é a jogada que acho que deve ter tirado um pouquinho, pelo menos ali dentro do sorriso do Gautier, porque funcionou bem demais e o Messi vem tendo uma temporada incrível. A gente já tinha falado sobre isso na edição passada. Ô, Léo, Stamford Bridge, o que aconteceu com o Milan? Ah, o Milan foi atropelado, né? É, não viu a bola, impressionante. Eu vi o Chelsea favorito pro jogo, pelo nível do time, por jogar em casa, mas o Milan... Eu vou te falar que desde que o Milan voltou pra Champions, foi o pior jogo, assim. Mesmo na temporada passada, mesmo não se classificando, o Milan não fez nenhum jogo tão ruim quanto esse. Tudo bem, desfalques, especialmente do lado esquerdo ali, não ter o Theo Hernandes, terrível. Até porque o Rhys James, pra mim, foi o melhor em campo, deitou por ali, né? Assistência pro gol do Aubameyang, ele mesmo fazendo o terceiro gol. Mas o Milan não tá defendendo bem nessa temporada, tanto quanto defendia na última. Acho que essa é a principal questão pro Pioli observar. O próprio Tomori, muita gente pede o Tomori na seleção inglesa, né? Até pelo mau momento do Maguire, mas o Tomori, ele individualmente não fez um bom jogo. Não sei se nervosismo em voltar pra Stamford Bridge, né? Em enfrentar o Chelsea que o projetou, mas não foi bem. E pro Chelsea do Graham Potter era fundamental, né? Pelo começo ruim, pelos resultados ruins. Esse grupo tá o mais difícil de prever, né? Porque o Salzburg fez o dever de casa contra o Dinamo de Zagreb. Quase tomou empate, o gol do Zagreb foi anulado por um impedimento muito limítrofe ali. Aliás, outro ponto. O impedimento semi-automático tá funcionando muito bem, né? A gente tá tendo respostas muito rápidas a lances que normalmente seriam difíceis de traçar a linha. Então, a gente vai ver agora mais na Copa do Mundo, mas acho que veio pra ficar, né? Acho que imagino que na próxima temporada não tem nenhum motivo pra todas as ligas nacionais também não adotarem porque tá funcionando bem. Mas, voltando ao Chelsea-Milan, foi muito positivo ver o Chelsea, porque precisava ganhar. E semana que vem é outro jogo, claro, né? Mas não gostei do Milan, não gostei do Milan. O Milan me decepcionou muito. É um time que normalmente, mesmo quando não joga bem, compete. Mas nem jogou bem, nem competiu, nem assustou. 3x0, sim, tá de bom tamanho. Acho até que podia ser mais. Com o Reece James jogando muito, né? Tendo grande atuação o Reece James pra fortalecer um pouquinho o Southgate, né? É que na mesma rodada o Alexander-Arnold também teve boa atuação e deu golaço. E o Walker operou a viria, né, Gustavo? Talvez ele acabe levando os dois, né? É, o que pode ser uma solução até pra Inglaterra. Mas o Reece James teve uma atuação de altíssimo nível contra o Milan, jogando em casa. Champions League brilhou, realmente. Foi bem demais o Reece James com gol, assistência. Jogou muito. Óbvio. Bom, eu não sabia se a gente ia ainda continuar falando do jogo, por isso que eu fiquei meio quieto. Não, e interessante o Chelsea do Graham Potter já mostrando um futebol interessante. O Chelsea, como é muito cedo, não vou chegar e sair cravando. Mas, pelo menos nesse jogo, o time parecia, né, com fôlego novo, com... O time jogou de forma competitiva até mais leve, com muita facilidade que se impôs ao Milan. De fato, o Milan não conseguiu ter saída. O Rafael Leão ficou desaparecido. Um jogador que é, muitas vezes, um escape do Milan. O Dequetelari, que também poderia ser um jogador pra acionar, um jogador importante aí pra essas saídas que o Milan teria num jogo em que o adversário tá muito em cima, também não funcionou. Então, o Milan não conseguiu sair do sufoco que o Chelsea impôs o jogo inteiro, praticamente. A gente viu o jogo e, claramente, era questão de tempo do primeiro gol sair. E quando saiu o primeiro era questão de tempo pra ser o segundo. E é que o terceiro saiu logo depois do segundo, né? Então, nem precisou esperar tanto assim. Agora, achei interessante também. O Aubameyang fez um gol. E gol desse travante, né? Gol desse jogador que o Chelsea foi buscar nele. Ele faz o gol de propósito. Mas a bola meio vem na direção dele. Ele só dá uma ajeitadinha no pé. Só dá uma viradinha no pé pra bola bater no pé e entrar. Então, jogador... Gol de jogador que sabe o que tá fazendo ali na pequena área. E ele foi contratado pra isso. E entregou, né? Coisa que o Lukaku não fez na temporada passada. E o Timo Werner, o Chelsea já tinha percebido que não ia entregar em nenhum momento por ser um jogador de características diferentes. Com polêmica, Gustavo. O Barcelona foi até a Itália e perdeu pra Inter. Agora, precisa vencer o jogo do turno, do retorno, né? Do segundo turno contra a Inter no Camp Nou. Precisa vencer. Um empate não interessa mais, né, Gustavo? É, não. De maneira alguma. Apenas três pontos em três jogos. É uma campanha... A gente já sabia que seria um grupo extremamente complicado. O Barcelona com um novo time, fortíssimo. Mas a vida não é tão simples assim na Champions League. E a equipe vai sofrendo. Contra o Bayern. Jogou bem. Perdeu o jogo. Agora criou oportunidades. Perdeu o jogo. Com polêmica e toda reclamação por conta do pênalti, pra mim, aconteceu no final não marcado para o Barcelona. O Barcelona já tinha confirmado que faria uma reclamação formal à UEFA por conta da decisão. A informação que veio da UEFA, que foi apurada, é de que não havia nenhuma imagem que mostrasse o toque de maneira clara, que não deixasse qualquer dúvida, por isso o VAR não foi acionado nessa jogada. Fato é que o Barcelona fica, sim, numa situação bastante complicada. E já projetando essas próximas semanas, muitos problemas físicos, né? O Christensen se machucou também nessa partida. O departamento médico já estava lotado, principalmente na defesa, com as lesões do Condé, do Araújo. Então, assim, o Barcelona vive um momento bastante complicado. Se em La Liga assumiu a liderança pela primeira vez desde 2020, desde junho de 2020, na Champions League, ainda enfrenta uma realidade de classificação para a Europa League, pelo atual momento da tabela. A orientação do Rosetti, que é o chefe dos hábitos, é essa que o Gustavo falou. 99% de certeza não serve, né? Para você reverter a decisão do campo, tem que ter 100% de certeza. Eu não sei, eu tive certeza que a bola bateu na mão do Dampes, pelas imagens. Eu achei que o pênalti deveria ser marcado, sim. Então, claro que teve uma interferência de arbitragem, mas não dá para passar pano para a atuação do Barcelona, não. Foi ruim. Concordo com o Gustavo. Jogou bem em Munique, jogou bem, perdeu chances. Se você lembrar de uma chance, além daquela chance do Dembélé, que fez tudo sozinho na jogada individual ali, chance clara, eu não consigo lembrar. E a Inter deu uma resposta, né? A gente falava da crise, dos questionamentos do Simonizag, quatro derrotas em oito jogos na Série A. A Inter foi humilde, se assumiu como a equipe menos técnica do confronto, se organizou, defendeu bem. Não tinha o Lukaku ainda e mereceu ganhar, né? Mereceu ganhar. Então, para a Inter foi super importante. Claro que ainda é situação difícil no grupo, ainda tem que jogar no Camp Nou, que vai ser muito complicado, mas eu não gostei nem um pouco do Barcelona, assim. Vou te falar que, em comparação ao jogo de Munique, por exemplo, são duas derrotas completamente diferentes. Agora a questão é a pressão aí, né? Estamos falando de um orçamento que conta muito com o sucesso esportivo para virar, né? Depois de todas as alavancas, né? Que a gente passou todo o verão europeu discutindo, uma não classificação na Champions, ela tem um impacto absolutamente desastroso nesse planejamento do Barcelona. Então, foi um jogo em que o Barcelona teve domínio, teve passe de bola, mas não finalizou tão a mais, né? Foi sete finalizações totais contra cinco, sendo duas certas para cada lado, até empate em finalizações certas. Quer dizer, o volume de jogo o Barcelona teve, mas no final das contas isso não se transformou em finalização, porque o Barcelona, neste jogo, mostrou dificuldades em abrir espaço numa defesa muito postada lá atrás. A Inter chega a fazer uma linha de cinco ali na frente da área e o Barcelona não conseguia transitar. O Donan até levantou esse número, essa bola no ESPN FC de ontem. O Lewandowski fez uma finalização no jogo inteiro. Quer dizer, então você não está conseguindo entrar e você não está conseguindo fazer a bola chegar no seu principal centroavante, que é o principal centroavante do futebol mundial nos últimos anos. Então, chama atenção essa dificuldade que o Barcelona teve. Então, realmente, com o jogo em Munique, o placar foi injusto, vai. 2x0 para o Bayern de Munique. Era um jogo que, claramente, o Barcelona poderia ter conseguido um resultado melhor, criou a chance de verdade para isso. O Lewandowski mesmo perdeu gols que ele não costuma perder. Então, foi um jogo com uma cara diferente. Não foi o caso do jogo de terça-feira. Agora, sobre os lances da arbitragem, eu fiquei com a sensação que o árbitro errou nos dois. Porque, assim, bom, o pênalti, assim, acho que todo mundo aqui concordou que a bola bateu no braço do Danfres, né? Mas mesmo a bola do Ansu Fati, que essa eu acho que é a mais polêmica, que ela, obviamente, bateu no braço do Ansu Fati e o árbitro marcou isso, né? A FIFA tenta deixar o mais matemático possível, o mais exato possível essa marcação, mas ainda tem uma margem de interpretação. Eu fiquei com a sensação que o Ansu Fati, ele faz assim que o Onana está pulando em cima dele. Porque é o que estava acontecendo, o Onana está pulando em cima dele e ele faz assim. E eu fico com a sensação de que é um movimento natural de proteção. Só que daí, e o Onana desvia aí na bola, né? Nem que a bola bate direto no braço dele. Eu acho que era possível se considerar uma jogada acidental. E daí eu fico pensando. Uma equipe de arbitragem, porque o VAR, nesse caso, no jogo, é mais culpado, vai, é mais responsável pelas marcações que o árbitro até. De um VAR e um árbitro que foram tão rigorosos com a mão do, com a interpretação da mão do Ansu Fati, que no Dumfries tiveram 0,5% de dúvida se bateu na mão do Dumfries, então não daram o pênalti. Sei lá, me pareceram muito rigor num momento e pouco, e assim, e nem tanto no outro. Então, eu acho que, mesmo que vai uma delas, o árbitro, mas as duas juntas, assim, eu acho que o Barcelona tem motivo para reclamar, sim. Eu concordo, eu concordo com a marcação. Normalmente, acho que essa mão acima do ombro acaba ampliando muito o espaço, né? Por mais que seja acidental, eu marcaria. Mas aí eu concordo com o Biratan, assim, não dá para, num você ser tão rigoroso e o outro deixar passar, né? Então, nesse aspecto, acho que dá para concordar com a reclamação do Barcelona, sim. Não com essa história de, ah, é perseguição, a UEFA quer destruir o Barcelona, isso é conversa fiada, né? Nossa, imagina pelo contrário. Mas a imprensa catalã é insuportável com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, é, mas o Bertoz, convenhamos, vai, assim, eu não estou de sacanagem com o futebol italiano, todo mundo sabe o quanto eu adoro o futebol italiano. Sim. Mas para a UEFA hoje, para o negócio da Champions League hoje, seria muito mais interessante um Barcelona voltar a ser um clube poderoso do que a Inter de Milão, e ir longe do que a Inter de Milão. Porque o Barcelona, a marca global do Barcelona é muito mais forte do que a Inter. É que tem a conspiração da Superliga, né? Mas o campeão, atual campeão da Champions do Real Madrid, caramba. Exatamente, pô. Exatamente. Todo clube tem a sua teoria de conspiração. Dá para a gente escrever um livro com teorias de conspiração. E lembrando, o Real Madrid é um time da Superliga, é um Superleaguer. Ele não desistiu ainda. Que foi campeão, que foi campeão, com um gol, que depois até vieram mostrar que assim, olha, será que a bola não bate no pé do Benzema? Que o Valverde cruza, passa pertinho no pé do Benzema, o Vinícius e o Júnior falam. Para mim foi um gol legal, tá? Mas assim, vieram... Se houvesse... O Biratã querendo... Não, não. Se houvesse uma conspiração, se quisessem sacanear o Real Madrid, marcava um impedimento ali. Falou, não, olha, eu acho que bateu no pé do Benzema. Ah, no logo do Vinícius e o Júnior. E não, não, não tinha que anular, tá? Só tô falando que assim, se tivesse. O Florentino... Foi essa semana, falou de novo de Superliga, citando tênis, né? Agora eu não lembro se ele citou o Nadal e o Alcanado. Não, citou o Nadal e o Federer. Falou que, ah, eles jogaram cinquenta e tantas vezes no período que o Real Madrid e o Liverpool jogaram nove. Sim, mas eles jogam cinquenta torneios por ano, caramba. O que que tá na sério? É outra modalidade, não tem nada. Não, e assim... O Florentino é um grande dirigente. Cara, assim, eu tava vendo o documentário do Figo lá na Netflix e ele é um... Muito bom. Ele é um dirigente revolucionário. As taças que o Real Madrid ganhou com ele não são por acaso e tal. Mas ele precisa de um amigo pra falar que esse negócio de Superliga já encheu o saco, né, cara? Não, cara, nenhum inglês vai entrar e sem inglês o seu negócio não existe. Então, supera, filhão. Deixa de ser orgulhoso, cara. É, já passou muito tempo. Não, e assim, ó, e assim, Nadal e Federer se enfrentaram um monte de vezes porque o tênis mundial ficou dominado por dois, depois três, depois quatro, depois três de novo jogadores, né? E espero que o futebol mundial, e eu não tô uma crítica ao tênis porque o tênis vive um momento fantástico, mas espero que o futebol de clubes no mundo tenha muito mais opções de times com chances de ganhar os grandes títulos pra ficarem se cruzando, e daí nem todos os jogos vão acontecer toda hora. Ô, Léo. Oi. Agora tá Carlitos Alcaraz arrebentando aí. É. E aí na estreia dele com o número um do mundo perdeu, né? É, pois é. É, mas aí tem a pressão, não tem jeito. Que espetáculo. Dois madridistas, aliás, viu? O Alcaraz e o Nadal. E o Nadal. Cara, o Alex, antes do jogo eu já fiquei muito emocionado com uma charge que os clubes postaram, né, do Cruyff e o Maradona lado a lado, lá nas nuvens assistindo ao jogo, né? Porque são nomes históricos e foi uma coisa muito sensível. E acho que, como disse o Spaletti depois do jogo, o Diego teria gostado de ver isso, né? Teria gostado de ver o que o Napoli fez com o Ajax, porque foi absurdo. E é absurdo que o time tem jogado. O Biratan falou isso lá no começo do programa e a gente levantou muitas dúvidas sobre o Napoli pela saída de peças importantes, né? Muitas dúvidas. E é verdade que algumas dessas dúvidas foram sendo dissipadas, porque o Napoli contratou de baseada no final do mercado, né? Por exemplo, o Raspadores chega já na reta final do mercado. O próprio Cholito Simeone também chega na reta final do mercado. Mas quem poderia imaginar, por exemplo, que o Varsquelli faria o que tá fazendo todo o jogo, praticamente, né? A gente sabia que ele era bom, mas não sabia que ele era esse crack absurdo que ele tá demonstrando ser aqui. E botou, botou o Ajax na roda mesmo. É verdade que, assim, cara, o Ajax não imaginava ser desmontado nesse nível, né? E não é fácil mesmo. Tanto que até eles falaram, não, vamos perder todo mundo e, pô, vamos segurar um ou outro aqui, o Anthony. Não, não segurou ninguém. Todo mundo foi embora, então... Segurou só o Álvares, né? O Álvares que foi um, né? É, o Álvares tentou levar, mas falou, pelo amor de Deus, vamos segurar pelo menos um. Mas o time tá muito diferente. Claro que não justifica levar seis em casa, coisa que normalmente não acontece. Mas é legal ver o Napoli. Assim, o Spalletti... Ele até falou depois do jogo, olha, eu sei o que tá do outro lado. Ele tava naquele 7x1 do Manchester United na Roma. Então, primeiro, respeitar o bom momento do adversário também. Mas o Spalletti é um cara que merece coisas grandes, né? Não merece ficar, ser visto lá na frente só como um cara que, pô, lembra dos bons times do Spalletti, né? Da Roma do Spalletti, agora do Napoli do Spalletti, mas que na hora H ele tem poucos troféus pra apresentar em sua defesa, vamos dizer assim. Não sei. Os times dele costumam cair na segunda metade da temporada, então por isso que eu tô evitando ficar muito emocionado com o que a gente tá vendo do Napoli. Mas é absurdo, é absurdo, é absurdo. E esse grupo era pro Liverpool tá sobrando. E agora, se correr tudo normalmente, né? A tendência é o Napoli talvez até se classificar já na próxima rodada, quando recebe o Ajax. Posso só, então? Eu acho que o Napoli já foi devidamente exaltado. Agora, vou falar um pouco mais sobre o Ajax, porque há muito tempo eu não vi uma atuação defensiva tão atrapalhada de um time. Impressionante como o Ajax errou, falhou, deu chance pro Napoli. Claro que o Napoli pressionou, criou, tudo isso aí decorrência também do que o Napoli fez. Mas assim, o Pasvira foi muito mal. A defesa, tem o gol, acho que é o segundo ou terceiro. Agora eu não vou lembrar a ordem dos seis gols, mas é uma jogada que a bola vem enfiada pelo meio da defesa, o Ajax estava à frente, um buraco assim inexplicável na defesa. Tinha os laterais, não tinha zaga, não tinha ninguém na faixa central, sai o gol do Napoli. Então assim, defensivamente, foi uma atuação desastrosa do Ajax. O Bertozzi brincou que o Maradona gostou do que viu. O Cruyff, coitado, desligou a TV no intervalo. Foi fazer outra coisa, porque foi uma atuação realmente defensivamente desastrosa do Ajax. O Bira, a surpresa dessa temporada é o Cruyff até agora, né? Nove pontos em três jogos e ganhou do Atlético de Madrid no grupo, tirando o Cruyff muito embolado. Não, esse grupo está seguindo o script de estar muito embolado entre o Atlético de Madrid, Porto e o Bayern Leverkusen. A questão é que todo mundo achou que é assim. Ao final do primeiro turno, estaria, por exemplo, o Atlético de Madrid, Porto e o Bayern Leverkusen com seis pontos e o Bruges com zero. Só que a gente está vendo o Bruges com nove e os outros com três pontos, porque eles se enrolaram entre eles lá, cada um venceu um. O Bruges vem com um time muito interessante. É um time que não tomou gol ainda e é impressionante essa defesa, porque, olha, é uma defesa que toma muito chute, viu? Isso é uma coisa que eu acho que em algum momento vai acabar cobrando seu preço. Também não dá para manter esse nível de desempenho defensivo, de não tomar gol, sendo que você está concedendo tantas oportunidades ao adversário. Uma hora a bola entra. O Griezmann, por exemplo, perdeu um pênalti nesse jogo. Então, uma hora a bola entra. Então, assim, não dá para imaginar que o Bruges, do jeito que está jogando, vai conseguir ficar a vida inteira. Mas é impressionante. O Mignolet, que é um goleiro que, quando estava saindo do Livro para a torcida do Livro, já estava de saco cheio, queria matar ele. Ainda não tomou gol. E se montou, por exemplo, um dos grandes nomes dessa campanha é o Jutiglá. Que, na temporada passada, quando o Chávez ficou sem jogador, naqueles mistos ali de surto de Covid, com surto de lesão, com o time que já estava tosco mesmo do Barcelona, quando o Chávez chegou, começou a botar vários jogadores ali. Colocou o Abdi, colocou o Jutiglá. E teve gente que até brincou que a escalação do Barcelona, e principalmente o Banco do Barcelona, em alguns jogos, parecia... Quando você está jogando... O genérico do FIFA. É o genérico do FIFA, ou do Football Manager, quando o sistema começa a criar jogador aleatório, que não existe ainda, para preencher o jogo. E tinha um tal de Jutiglá lá. O Jutiglá deu uma assistência. Então, é uma grande surpresa mesmo. Agora, esse jogo, o placar foi cruar com o Atlético. O Atlético jogou mais em cima, criou muitas oportunidades. O Mignolet fez algumas grandes defesas. Teve o pênalti perdido pelo Griezmann. O Morata também perdeu suas oportunidades. O Matheus Cunha perdeu chance. Quer dizer, o Atlético de Madrid fez um jogo mais competente. Não foi um Atlético de Madrid meia boca, que a gente vem vendo nos últimos tempos. Foi um Atlético de Madrid que até se impôs em determinado momento. Só que a bola não entrou. Quando o Bruges fez 1x0, quando teve outra chance no segundo tempo, fez 2x0. E daí o jogo muda. Daí o Bruges passa a controlar o jogo e o Atlético tenta, tenta, tenta lá e não consegue. Mas até foi um Atlético melhor. O Griezmann de titular, o placar eu achei também foi um pouco acidental. É muito fácil só exaltar pelo placar, mas foi um placar um pouco acidental também. O Atlético deu muito azar nesse jogo. E o detalhe do Bruges é que os técnicos se destacam lá e vão embora. O Filipe Lehmann foi para o Mônaco. Aí veio o Alfred Schroeder, que agora foi para o Ajax. Quem está lá é o Carl Huffkins, que jogou na Premier League nos anos 2000. Não jogou no Stoke, jogou no Ostromwich. Não foi um jogador brilhante, não. Mas chegou até a jogar na seleção belga e pegou esse time. E acho que é um time com muita variação tática interessante. Não teve o Scovi Olsen, que é o ponta pela direita dinamarquês, nesse jogo. E aí ele jogou no 4-4-2 com o Joutus Glacitado pelo Beratan ali por dentro. E numa dessas, classifica, né? Claro que classificando vai ser o time que todo mundo quer enfrentar nas oitavas. Sempre tem esse time, né? E dá pinta de que vai ser o Bruges. Mas o fato de ser um resultado generoso pelo que foi o jogo não diminui o fato do Bruges ter três vitórias, cara. Que é realmente absurdo nesse grupo. O Huffkins é jovem, tem 44 anos. Só ele está início de carreira, né? O primeiro clube na carreira dele, ele era assistente técnico, já estava no Bruges antes. Primeiro clube, efetivamente, como treinador do Carl Huffkins. Mas o Jout Glacitado, ele está deixando no banco jogadores com mais fama internacional. O Kyle Lowry está lá no banco. E a RM Chukit, ucraniano, é banco também do Bruges hoje em dia. A equipe tem o Van Aken no meio campo, que é fundamental nesse time. Jogador de nível técnico muito alto. É da seleção belga também. Vai fazendo muito bem o seu papel na Champions League. O Bruges, já o Atlético de Madrid... O Atlético tem sido assim nessa temporada. É um time muito irregular. É um time que não passa confiança. Que não passa segurança, melhor dizendo. Aquela imagem que foi construída... Eu acho que assim, o principal marca, vai... Quando a gente falar no futuro, o Atlético de Madrid do Diego Simeone. Claro que foram vários times com características diferentes. Mas eu acho que a principal marca da era Simeone é a segurança. O Atlético de Madrid sempre foi um time forte, competitivo, que luta, que briga, que consegue o resultado mesmo sem jogar bem. E a gente não vê isso nesse Atlético de Madrid na temporada. Essa é a principal crítica que eu faço. A gente não vê essa segurança. É um time que não passa esse sentimento de... Não, não, mesmo sem jogar bem, esse time vai brigar, vai lutar. Estou falando que os jogadores não estão lutando em campo. Mas aquela força que tinha em outras temporadas, a gente não consegue ver. A cobrança é também para um futebol ofensivamente melhor, com todas as peças que tem, com o orçamento que tem. O Atlético de Madrid deixou de ser um clube pequeno financeiramente no continente. Há muito tempo, há muito tempo. O Atlético de Madrid, há algumas temporadas, figura entre as equipes que mais investem, que têm maiores orçamentos no futebol europeu. Então, o Atlético de Madrid não pode ser visto mais como um... Ah, o Atlético é um time pequeno, de orçamento inferior. De maneira alguma. Clube grande, com orçamento forte. Por isso que a cobrança hoje é diferente, é maior também. E nessa temporada tem sido uma equipe bastante irregular e que oficialmente deixa muito a desejar. Muita dificuldade para transformar as chances que cria em gols. inclusive o Bertozzi, acho que o Bertozzi citou o Matheus Cunha. O Matheus deve ganhar a oportunidade de ser titular na próxima rodada de La Liga também. O Matheus, ele... Pouquíssima sequência de jogo nessa temporada com o Simeone, né? Fica até numa situação bastante complicada pensando em Copa do Mundo. E uma notícia aí da Espanha, Gustavo? Então, tem outra também do Atlético, tá? Vamos aproveitar para deixar passar batido, porque não é oficial, mas diversos veículos aqui na Espanha publicaram já um acordo do Atlético de Madrid com o Barcelona para redução daquela cláusula de compra do Griezmann. O acordo ficaria ali do pagamento de 20 milhões de euros, mais bônus, que ficariam ali em cerca de 2 milhões. Então, na prática, o Atlético de Madrid, finalizando esse acordo, vai pagar cerca de 22 milhões de euros pelo retorno do Griezmann. Lembrando que recebeu 120 do Barcelona. Sevilha agora. Julien Lopetegui se despediu com uma goleada sofrida, 4x1 para o Borussia Dortmund. Jürgen Belleran jogando muito. Borussia Dortmund muito superior. O Moukoko quase fez um golaço. Quase fez um golaço, mas no final das contas a jogada terminou em gol. O Moukoko, aos poucos, vai se tornando, não se tornando aquele jogador que a gente projetava, mas vai se provando no nível mais alto. Vai conseguindo somar minutos, boas atuações sob o comando do Ed Interzit. Borussia Dortmund venceu de maneira impecável. 4x1, muito superior ao Sevilha. Um time desnorteado, perdido, nesses últimos dias. E que entrou em campo derrotado. Entrou em campo já sabendo que o seu treinador estava fora, o Julien Lopetegui. Essas coisas não funcionam, não tem jeito. E acabou sendo, para o Sevilha, péssimo, porque em campo tomou um 4x1 na Champions League para o Dortmund. No final do jogo, o Julien Lopetegui foi praticamente conduzido pelo monte. Estava descendo já para o vestiário. Ele foi conduzido pelo monte para o gramado para se despedir da torcida. Foi extremamente emocionante. E agora está fora do clube. Jorge São Paulo anunciado o contrato até junho de 2024. Está de volta ao Sevilha, treinando na temporada 16-17. Fez um bom trabalho na temporada 16-17. Vamos ver se ele fica até o final do contrato. Esse é o ponto. Vamos ver se agora ele cumpre o contrato até o final, até junho de 2024. Vai pegar um time cuja confiança destruída. Um time que tem boas peças, mas que foi mal no mercado. Ficou abaixo da expectativa. E ele vai ter trabalho para conseguir recolocar o Sevilha no rumo do topo da tabela. Aqui é a perspectiva. Não briga por título, mas classificação para a Champions League. Eu tenho muitas dúvidas sobre o São Paulo no Sevilha neste momento. Mas assim, não dá para piorar muito do que o time está entregando. Então assim, o time é capaz de melhorar. Mas eu tenho muitas dúvidas se vai dar tão certo assim. Ele vai chegar em um clube que não vai poder contratar. Porque está no meio da temporada. O mercado vai demorar uns meses para reabrir. E a gente sabe como o Sampaoli é em relação a... Fica exigindo... Imagina o que ele vai falar e dar de declaração ali próximo da janela de transferência no meio da temporada. Exatamente. Mas é um cara que vai ficar pedindo reforço toda hora. Não sei se o Sevilha está com todo esse dinheiro. Está com toda essa disposição para investir. Isso pode desagradar os jogadores que já estão lá. Eu até acho que um choque inicial... Em relação a bola rolando, o trabalho de campo dele é bom. Então o Sevilha tende a evoluir em alguns aspectos. Até porque, como eu falei, não dá para ser muito pior do que está jogando agora. Mas eu não sei em relação a relacionamento. Porque ele é um cara genioso. É um cara que vai ficar cobrando jogador. A diretoria vai ter que ficar lidando com isso. Os jogadores que estão lá vão ter que lidar com isso. Porque vão encarar isso muito como crítica. É um cara com métodos de trabalho que muitas vezes os jogadores que jogam com ele ficam cansados daquilo tudo. Daquele jeito dele, depois de um tempo. E ele vai pegar um trabalho que ele não vai nem fazer a pré-temporada. Então ele vai ter que ir fazendo os ajustes durante a temporada. Na Copa do Mundo, talvez na parada da Copa, a gente consiga ver alguma coisa mais efetiva. Então eu tenho um pouco de dúvida sobre o São Paulo no Sevilha neste momento. Ouvindo quem já trabalhou com ele... O pessoal diz que o trabalho de campo dele é excepcional. Mas, de fato, as relações humanas não são um ponto forte. Pergunta para o BKSS ou para o elenco da Seleção Argentina de 2018, por exemplo. Mas a capacidade ele tem. E acho que ele fez um bom trabalho no Marcelo. O pessoal brinca com o negócio dos reforços. Eu necessito dos centros reforços. Mas ele está com o cara certo. Porque o Monte também gosta. Então eu acho que a chance de dar certo é tentar terminar da melhor maneira a temporada e fazer um projeto bem compartilhado, uniforme, para o Sevilha remontar. Porque ele tem um diretor de futebol habilidoso, de fato. Nessa temporada o Sevilha não conseguiu se remontar tão bem. Mas tente-se de novo para a próxima. Ele saiu em 2017 nem tanto por resultados. O time foi quarto lugar, foi para a Champions. Mas que ele queria assumir a Seleção Argentina. Então ele abandonou essa primeira grande chance dele no futebol europeu para dirigir a Seleção. E a coisa não terminou muito bem. Só vamos viajar para longe hoje? Vamos para a Arábia Saudita. Papo com Douglas Friedrich. Goleiro de vários clubes do futebol brasileiro. Havaí, Bahia, Corinthians, Grêmio. Douglas, papo muito legal. Douglas chegou faz pouco tempo na Arábia Saudita. Teve uma experiência mais jovem no Irã. E aí jogou em vários clubes do Brasil também. Papo bem legal com Douglas. Então podemos soltar a vinheta? Ah, roda aí, vai. Então vamos lá. Hoje diretamente do Oriente Médio com Douglas Friedrich. O Hoffman entrevista. Fã de esportes. Arábia Saudita. Papo agora com Douglas, goleiro do Al-Khalij. Douglas, tudo bem? Um prazer falar contigo. Fala, Gustavão. Tudo certo, tudo bem? Melhor agora podendo conversar contigo. A gente já começa a ter um pouco de saudade do Brasil depois dessas primeiras semanas aí. Então uma das coisas que eu tenho feito no tempo vago é conversar com brasileiros. Então tudo certo, prazerzão falar contigo. Uma honra participar aí do quadro. Douglas, 33 anos, uma carreira com muitos clubes do futebol brasileiro. Clubes grandes, passagens importantes para os clubes grandes do futebol brasileiro. E esta é apenas a sua segunda experiência no exterior. A gente vai falar da primeira. Ser jovem, passando pelo futebol do Irã. Mas agora, como que surgiu essa proposta? Pra defender o Al-Khalij? Pra se transferir pra Arábia Saudita? Como foi a decisão de sair do futebol brasileiro e ir para o futebol árabe? Bom, eu tinha, junto com a minha família, esse desejo, esse sonho de viver essa experiência fora do Brasil. Eu já tinha tido uma primeira experiência quando mais jovem, ainda solteiro no Irã. E pra mim foi muito rica, muito importante, assim, pro meu crescimento. Foi muito importante pra mim essa saída do Brasil. E eu queria viver isso e proporcionar isso com a minha família. Então, quando eu ainda estava no Bahia, teve algumas possibilidades, mas elas não avançaram. Porque as partes, naquele momento, não tinham o mesmo interesse. E a minha ida nessa temporada pro Havaí foi também com essa intenção de que se viesse algum interesse de algum clube de fora, a negociação não seria tão difícil como foi em outros momentos, em outros clubes. Então, eu confesso que quando iniciou o brasileiro, eu estava muito focado ali no brasileiro, já não pensava muito nesse sonho de transferência nessa temporada, já pensando na próxima janela do ano que vem. E aconteceu muito rápido. Eu tinha tido uma proposta de um outro clube árabe há umas semanas anteriores, mas não se chegou a um acordo entre as partes. E aí, passado aquele friozinho na barriga de algumas semanas, veio essa proposta do Alcalide. E conforme os dias foram passando, as conversas foram acontecendo. E se concretizou depois de alguns dias. E a gente está muito feliz por tudo isso. E você está morando aí na Arábia Saudita com quem mais? A minha família chegou faz umas duas semanas, né? Estou com minha esposa, a Dayana, e meu filho, o Davi, que completou oito anos aqui na Arábia Saudita. A gente conseguiu até fazer uma festinha improvisada aqui com alguns amiguinhos de outras famílias brasileiras que também moram aqui na condomínia. Então, foi uma experiência bacana e especial aqui para ele nesse aniversário. Pouco tempo, né? Tanto para você, como para a sua esposa e para o seu filho. Mas como tem sido esses primeiros dias de adaptação? Já achou a escola? Imagino que seja uma escola internacional para o seu filho. Como é que está esse processo de adaptação familiar mesmo? É, foi uma das prioridades, né? Eu, antes de vir para cá, consultei alguns outros brasileiros, ex-companheiros no Brasil. Por exemplo, o Marcelo Groi, que a gente trabalhou junto no Grêmio, que já está, se não me engano, na quarta temporada já aqui. Foi quem abriu as portas, principalmente para a posição de goleiro aqui, né? Esse ano tem muitos estrangeiros aqui na posição. E procurando informações, principalmente para a questão familiar, escola para os filhos, como que era a questão cultural, né? As restrições e tudo mais. E todos falaram muito bem do país. E eu confesso que tenho sido surpreendido ainda de forma positiva com essas primeiras semanas aqui. Um país que tem se modernizado, se estruturado e se aberto mais para o mundo, né? Então, hoje, se tem uma qualidade, uma possibilidade de qualidade de vida muito boa aqui, com acesso a tudo para a família que eu teria no Brasil, né? A gente está fazendo algumas avaliações em escolas internacionais, conhecendo e buscando informações aqui para o Davi viver essa experiência de uma escola internacional, né? Realmente, a gente tem no Brasil muitas escolas bilíngues, né? Mas uma escola internacional um pouquinho diferente disso. E a gente teve a felicidade de encontrar um condomínio onde tem sete famílias brasileiras que moram aqui e várias outras estrangeiras. Então, até agora, há pouco, a minha esposa chegou de um café da manhã com as mulheres brasileiras aqui da região. Então, tem sido algo que tem nos surpreendido, como eu falei, de forma positiva. Essa adaptação rápida, conhecendo vários outros estrangeiros e principalmente brasileiros que nos dão uma maior direção em todas as dúvidas e aspectos, né? Vão nos antecipando aquilo que a gente está vivendo ou vai viver aqui ainda de experiência. E para a sua esposa, nessa questão cultural, porque a gente sabe que a Arábia Saudita, por mais que venha se modernizando, ainda é um país muito restrito em relação às liberdades para a mulher. O condomínio onde você vive, imagino, seja um daqueles condomínios internacionais, né? Onde você praticamente tem um mundo à parte em relação à sociedade saudita. Ela tem ficado mais dentro do condomínio, por enquanto? Não, até que não, Gustavo. Essa realidade que tu descreveu, ela tem mudado com o passar dos anos, pelo que os brasileiros têm nos relatado. Antigamente, realmente, as famílias e esposas e filhos ficavam exclusivamente dentro do condomínio. Minha esposa já saiu algumas vezes sozinha de carro aqui com as brasileiras. Uma vez ou outra, teve que ir no mercado aqui perto, foi. A gente vê essa influência cultural muito forte ainda, as restrições. E a gente tem muito respeito a isso. Então, no início aqui, a gente teve muito cuidado de, tanto nas vestes, como sempre observar bastante, procurar um pouco mais de informações, ou sair com outras pessoas que já têm mais essa experiência. Mas, dentro do condomínio, que é internacional, como você falou, você tem uma vida livre, como... Livre dentro daquilo que a gente vive no Brasil, de vestes e de costumes e tudo mais. Mas, fora, hoje, já não é obrigatório se usar uma roupa toda coberta. Já se tem uma possibilidade de usar roupas não tão tradicionais da cultura aqui. Evidente que tem lugares. Eu visitei alguns shoppings aqui. Teve um shopping que a gente foi entrar e tinha um colega meu, colombiano, que está aqui com a gente, que estava com um short na altura do joelho, e o short estava rasgado e o segurança queria pedir dele entrar. Então, tem lugares, tem alguns lugares que ainda se tem essa certa restrição. Mas, assim, com o passar dos dias é quase que... É muito fácil de se adaptar a isso. E eu estou muito seguro, assim, tanto para mim como para a minha família, para viver fora desse ambiente do condomínio que é internacional, né? E a cidade é Daman, né? Você não está na capital, Riad. Não, não. Estou em Daman. O clube é de Daman e eu moro onde a região que eu estou morando é Alcobar. É uma metrópole aqui onde engloba várias cidades. É uma região muito próspera, assim. Eu fiquei impressionado com isso, com a estrutura da cidade, né? E é uma cidade próxima ao Catar. E eu moro no condomínio que eu moro aqui em Alcobar, é ao lado do acesso da ponte que dá acesso ao Bahrein. Até do condomínio dá para ver a ponte aqui. E é um caminho que os árabes fazem bastante aqui, né? Para sair um pouco dessas restrições, eles vão para essa ilha que posso dizer que é quase uma ilha da Arábia Saudita e que é mais livre, né? É, a Copa do Mundo está chegando, né? Eu imagino o clima também já na região com a proximidade do Mundial e certamente muitos árabes, muitos sauditas vão para o Catar assistir a Copa, né? Você percebe uma movimentação diferente já por conta da Copa do Mundo no Catar? É, ainda não tive essa percepção. É evidente que as conversas, principalmente com companheiros, com outros atletas e as pessoas quando descobrem que nós somos atletas, de futebol eles sempre perguntam, aí vai para a Copa, assistir algum jogo, né? E a gente fica com aquele... Eu nunca sonhei, assim, nunca deslumbrei ir para uma Copa do Mundo assistir, mas agora está indo tão perto. Eu acredito que seja uma boa oportunidade, apesar de saber que os ingressos aí estão bem difíceis de encontrar, mas é uma possibilidade e pela paixão do povo aqui também pelo futebol, eu vejo que eles acompanham bastante a seleção e eles vão fazer a estreia contra a Argentina, vão pegar um desafio gigante aí na estreia, mas eu acredito que com a proximidade aí do mais próximo da Copa, eu acredito que ainda mais vai ter ainda mais essa percepção da influência, da festa e tudo mais. Douglas, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando ali, conversando nos bastidores aqui da gravação, pô, estou me adaptando ainda à rotina de treinos. É muito diferente a rotina de treinos na Arábia Saudita em relação à que você tinha aqui no Brasil? Sim. É bastante, Gustavo. Primeiro, o clima, né? A gente está numa região muito quente aqui, a Arábia Saudita como um todo é muito quente, mas essa região, como ela é litorânea, tem uma umidade mais alta que outros lugares, então a sensação assim é... O passar das semanas tem melhorado o clima, né? Mas no início aqui foi difícil, assim, essa adaptação ao clima. A gente estava treinando 8 horas da noite e parecia que tu estava no calor do Rio de Janeiro, de Salvador, às 2 horas da tarde, no auge do verão, entendeu? Então, foi difícil, assim, você treinar 8, 9 horas da noite com sensação térmica acima dos 40 graus. Então, os primeiros 2, 3 dias foram mais difíceis, aí o corpo vai adaptando. Então, tem essa questão do clima, os treinamentos têm a questão do horário, os jogos são à noite também, como no Brasil, né? Mas o treinamento e a cultura do atleta, do árabe, também é diferente. Então, tudo isso, com o passar das semanas, você vai conhecendo, o pessoal vai te conhecendo também, você vai se ajustando à rotina, aos horários, tentando criar uma rotina que é difícil, no começo, por conta do fuso horário. Você não sabe se você janta antes do treino, se você janta depois do treino, né? Então, não tem uma regra, você vai vivendo e vai fazendo testes e vai se adaptando. Mas hoje eu posso dizer que, principalmente, com a minha família agora aqui, já estando em casa, a gente já tem a nossa rotina, um pouco diferente do Brasil, mas a gente está vivendo bem aqui e conseguindo performar também nos treinamentos e está bem para ajudar o clube, né? E qual que é o campeonato do Alcalide na Arábia Saudita? Porque não é um clube grande do país. Eu até imagino que, para a sua adaptação, o técnico nasceu em Angola, mas jogou por Portugal nas categorias de base, né? Mangolano barra português, o Pedro Emanuel, tem outros brasileiros no elenco. Imagino que, para a sua adaptação dentro de campo, tudo isso facilite bastante. Mas, olhando, então, para o campo, para o campeonato, qual que é a realidade do Alcalide dentro da Arábia Saudita? Não, é um clube pequeno que depois de muitos anos voltou à primeira divisão. É realmente um clube que tem vários outros esportes. até o presidente, em uma das apresentações, ele nos passou que o clube é um clube que tem mais modalidades no país em questão das competições. É um clube que é referência em outras modalidades, como handball, vôlei, conquistando títulos nacionais e até internacionais, e que agora, com esse acesso, a primeira divisão, que é a Pro League aqui, tem investido e se estruturado mais no futebol. Mas é um clube que tem o objetivo claro de montar um time competitivo e conseguir figurar no meio, para cima da tabela. mas ainda acredito que o objetivo, diante dos desafios dessa primeira temporada, dessa mudança de patamar, que eu já vivi isso em outros clubes no Brasil, mas aqui, por não se ter uma tradição tão grande no clube de futebol, então tem alguns desafios maiores. E a gente tem sofrido um pouco nessas primeiras rodadas, na questão de resultado por essas mudanças, mas o trabalho do Pedro, que é o treinador, que já tem uma experiência aqui no mundo árabe, já trabalhou em grandes clubes, já foi campeão da Copa aqui, tem, com a sua experiência, organizado tudo isso, e ajustado, e montado um bom elenco, e um grupo que tem condições de conquistar seus objetivos dentro do campeonato saudita. Douglas, para a gente fechar agora, na sua carreira, você teve grandes clubes no Brasil, Grêmio, Bahia, Corinthians, Havaí, uma história larga no futebol brasileiro, mas conta como foi aquela experiência no Irã, jovem, ainda garoto, iniciando a sua trajetória profissional. Olha, foi uma experiência que marcou demais, assim como eu falei, foi muito importante para o meu crescimento pessoal, principalmente. Quando eu saí da minha pequena cidade, lá do Rio Grande do Sul, furou aquela bolha que eu vivia, e depois os lugares que eu fui indo também, e quando eu cheguei no Irã, a bolha que eu vivia no Brasil explodiu, porque eu fui para outra cultura com uma idade ainda muito jovem, com 19 anos na época, e viver toda essa experiência cultural, aprender uma nova língua, novos costumes, e aprender a cultura, a história de outro país foi muito especial, e os dois anos que eu vivi lá me desenvolveram muito, e hoje eu me sinto muito mais preparado para dar essa confiança, esse suporte para a minha família, para o meu filho, meu filho tem dúvidas parecidas com o que eu tinha lá naquela época, mesmo sendo mais uma criança, mas eu conto para ele as histórias que eu vivi, os medos, as ansiedades, as dificuldades que eu tive, eu vi que no final tudo aquilo ali cooperou para o meu crescimento, para o meu bem, então foi algo que tenho vontade de voltar com a minha família para o Irã, para passear, ou quem sabe até para um outro momento ainda na minha carreira, poder voltar a jogar no Irã, que é um futebol forte aqui na Ásia, mas é isso, a vida e o futebol são muito parecidas, até tem um treinador que falava muito que o futebol é a nossa vida em um espaço de tempo muito mais curto, muito mais intenso, então passar todas essas experiências, todos esses processos nos desenvolvem, nos ampliam nossa visão, nossa mente, e a gente tem as dificuldades, mas também tem as alegrias de uma intensidade ainda maior. Sem dúvida alguma, se for jogador do Sanat Naft, lá no futebol iraniano, vai ter experiência mesmo. Douglas, quero te desejar boa sorte nessa sua nova trajetória no futebol árabe, e a gente segue conversando aqui pelo Futebol no Mundo. Obrigado, Gustavão, foi um prazer, uma honra falar contigo, um abração a todos os brasileiros aí, em especial a minha família, meus amigos, a minha cidade, minha querida cidade, Candelária, lá no Rio Grande do Sul, e vou continuar acompanhando o futebol brasileiro, na torcida pelos clubes que eu passei, e sempre estou à disposição. Valeu. Valeu. Reclamamos tanto, que ele estava girando perto de casa, que agora ele resolveu ir para longe, né? Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem. Jogador do Alcaliz. Muito bom, muito bom. Terminou o podcast de futebol no Mundo 148. Valeu, Léo. Valeu, gente. Até 149, já faltou uma semana para 150, está chegando. Sim, semana que vem estaremos nessa, né? Gustavo Hoffman, não contamos com a sua presença semana que vem, porque você tem uma missão importante. Sim, não, na semana que vem, apenas não na segunda-feira. Eu volto para o 150. Nesse final de semana, foco total em uma cobertura diferente. NFL, NFL aqui na Europa, teremos New York Giants e Green Bay Packers no Tottenham Stadium lá em Londres. Sigo para a Inglaterra no sábado, cobertura desse jogo no domingo. E na segunda-feira estou de volta a Madrid. só que não vai dar tempo de... Vou até abrir para o fã de esportes, né? Daria tempo de estar aqui na gravação na segunda-feira. O problema é... Eu não vou ver nada. Realmente, meu foco total e absoluto nesse final de semana é a cobertura da NFL. A partir de amanhã eu já vou mergulhar. Claro que eu acompanho a NFL como torcedor do Buffalo Bills, mas a partir de amanhã até o domingo, 100% de trabalho focado na cobertura da NFL. E vai ser um jogo bem legal, né? Giants e Packers. A oportunidade de ver o Aaron Rodgers jogar ali do campo. Isso vai ser espetacular. Ele vai... Ele não vai ver os jogos porque ele combinou com o João e com a Nathalie. É só isso que eu tenho para dizer. Revelei. Ah, não. Revelei a notícia. Combinei com o João mesmo, tá? Vai ter fã pelo domingo à noite estar combinado com o João. O que é curioso, Gustavo, o que é curioso é que você vai ter a oportunidade de ver pela primeira vez na história a um jogo da NFL em Londres em que os dois times estão com campanha positiva. Ah, é isso? Nunca tinha acontecido. Eu acho que são mais de 30 jogos já da NFL em Londres. Nunca tinha acontecido os dois times terem campanha positiva. Vai ser bacana. Vai ser bacana. Vai ser legal. Vai ser legal demais. Valeu. Terminou o podcast de futebol no mundo. Semana que vem. Não, não. Só para dizer. Já que o Gustavo deixou o recado da NFL, eu já tinha que deixar o recado da MLB porque nesta sexta começam os playoffs da MLB. Então, fiquem de olho aí. vou estar trabalhando bastante aí na MLB, mas eu continuo no podcast, não se preocupe não. É sempre, é sempre por aqui. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.